Da Câmara Municipal, vamos até Campo Grande com Gerson Vassoff, que está nos estúdios da CBN Campo Grande. Eu crente que o senhor estaria na Assembleia Legislativa, mas o assunto é outro. Queimadas na Bolívia, meu amigo. Bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagos. Só aproveitando o gancho que você falou da Assembleia, hoje o projeto de lei que vai isentar parte da Previdência para os aposentados com comorbidade seguiu pra sanção do governo, a redação final dele foi aprovada hoje, então agora ele será sancionado pelo governo e já vai valer para esse mês de setembro para os aposentados com comorbidade. Agora sim, passando pro assunto de hoje, como você disse, um incêndio na Bolívia está ameaçando uma área de preservação ambiental aqui do nosso Pantanal. Está ameaçando o nosso Pantanal, o Mato Grossense, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o incêndio lá na região de fronteira da Bolívia, ali junto com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem avançado nos últimos dias. Então, brigadistas do Ibama já estão na região para auxiliar nesse combate. Eu conversei hoje com o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, o Ângelo Rabelo, e ele disse então que o incêndio no país vizinho ameaça o Pantanal sul-Mato Grossense e a linha de fogo tem cerca de 60 quilômetros de extensão. Então, esse é o combate que eles fazem por lá agora. Eu ainda conversei também com a chefe de planejamento das operações do Ibama no Pantanal, Tainan Bornato, e ela explicou que os brigadistas brasileiros do Previo Fogo, que é do Ibama, estão em território boliviano com apoio de helicóptero do Exército, tá? O combate às chamas começou nesse domingo. Eles precisavam, esses brigadistas, precisavam aí de uma autorização para entrar em território boliviano para que ajudaram a combater esse fogo. Então, a Bolívia conseguiu permitir a entrada deles nesse domingo, então eles começaram o combate por lá auxiliando, tá? Só fazendo agora um balanço de como é que está a situação no nosso Pantanal, aproveitando mais essa queimada que está já chegando no nosso bioma, desde o início do ano, a seca e as altas temperaturas assolam o Pantanal e o fogo consome o bioma há pelo menos mais de três meses, tá? Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, laboratório conhecido como LASA, quase 3 milhões de hectares já foram atingidos lá no Pantanal. Isso representa cerca de 19% de todo o território pantaneiro. Essas são as informações, então, Israel. A gente continua acompanhando agora como é que está sendo esse combate por lá para que esse fogo não chegue na naça da Bodoquena, que é a área do Pantanal, que pode ser gravemente afetada por esse incêndio por lá, viu? Meu amigo Gerson, acompanhando o noticiário nacional, mais da metade do Brasil está pegando fogo, rapaz. Literalmente, literalmente. Ô, Gerson, vamos atualizar também, na semana passada, uma imagem impactante, né? Também ganhou repercussão nacional, que foi de um gado, né? Que ficou abandonado, morto, às margens do rio, lá em Rio Verde. Conta pra gente, por favor. Exatamente, Israel. O produtor rural, né? O dono desse gado e também dono de uma fazenda lá em Rio Verde, ele deixou abandonado aí um rebanho de praticamente mil cabeças de gado por lá, tá? Então, isso foi muito grave. Ele responde por crimes de maus tratos, mas, de qualquer forma, é muito grave por lá. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele foi solto hoje. Foi solto, na verdade, ontem, nessa segunda-feira. Então, o dono dessa fazenda, localizada lá no município de Rio Verde, às margens do rio Taquari, onde cerca aí de mil cabeças de gado foram abandonadas, ele foi liberado após prestar o movimento na delegacia local, tá? Por que ele foi liberado? Eu vou falar sobre isso. A Polícia Civil informou que o homem, de 62 anos, foi preso no domingo, então, dia 8, pelo delito de maltrato dos animais. E esse delito, ele tem pena de três meses a um ano de detenção. Quando a pena é de menos de quatro anos, a pessoa, então, ela não pode, ali, continuar presa, né? Ele, então, assinou um termo circunstanciado de ocorrência. Eu conversei com o delegado Matheus Vital, que é quem está responsável sobre esse caso, e ele disse, então, abre aspas, devido ao fato de a pena ser inferior a dois anos, não foi possível autorização em flagrante delito. O autor saiu da delegacia sob o compromisso de cuidar dos gados que ainda sobreviveram, arrumando aí uma alternativa para liberar a água para matarem a sede. O Ministério Público, então, fará a fiscalização para verificar se as ações compromissadas serão cumpridas. Então, eu peco, mas, além disso, né? Além dessa pena de já ser liberado, ele foi mutado também, viu? Uma pena, uma multa muito grande, tá? Esse pecuarista, ele havia sido preso pela Polícia Militar Ambiental no domingo, e a Polícia Militar Ambiental mutou ele em três mil reais por unidade de cabeça de gado. Então, como ele tem aí mais de mil cabeças de gado, isso dá uma multa correspondente a quase três milhões de reais por dia. Por que por dia? A Polícia Militar Ambiental disse que, enquanto as mil cabeças de gado estiverem nessa situação, não forem bem cuidadas, ele vai ter, então, uma multa de três mil reais por cabeça de gado por dia. Então, é uma multa que pode chegar a três milhões de reais por dia para esse suspeito, então, de maus tratos, tá? Só fazendo um balanço do que eles encontraram por lá, ao todo foram contabilizados pelas autoridades 268 animais mortos, 268 cabeças de gado mortas, isso no leito do rio, na própria fazenda dele, dentro de piscina abandonada, no próprio pasto, e os outros 716 estavam desnutridos, realmente agonizando ali, em situação de maus tratos, e também muitos em risco iminente de morte. Essa foi a situação encontrada por lá, e eu também conversei, Zé, porque há uma preocupação da Iagro sobre o botulismo, que é uma intoxicação alimentar grave por proliferação de bactérias em cadáveres de animais. Então, tudo isso vai ter que ser pesquisado por lá agora, porque os impactos ambientais podem ser ainda maiores, já que esses cadáveres desses animais estão por lá, e não se sabe há quanto tempo, né, o corpo desses animais está por lá em decomposição. Então, tudo isso gera mais impactos ambientais, e essa multa que foi dada ao proprietário ainda pode aumentar, a gente continua acompanhando.